E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o João Félix, a promessa aí de Portugal. Mas antes eu queria lembrar vocês que o primeiro link da descrição é do aplicativo OneFootball. O aplicativo de futebol é onde você encontra tudo do mundo da bola, é transferência, é classificação, notícia. Tudo que você quer saber de futebol você encontra no OneFootball. O primeiro link da descrição é um aplicativo de graça, pega em iOS, Android, pega em qualquer coisa. Então baixa ele aí. Eu fiz um vídeo reagindo ao João Félix quando ele ainda jogava no Benfica B. O vídeo tem aí no canal caso você não viu. E tem muita gente indo naquele vídeo pedindo para eu fazer um react dele agora com os lances já no profissional do Benfica. Porém galera, vocês sabem que os jogos de Portugal tem direito de imagem. Então eu estou com medo de fazer outro vídeo reagindo a ele e ser bloqueado no mundo inteiro. E eu não gosto disso. Então eu estou trazendo esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês e saber a opinião de vocês sobre ele. Então comentem aí que os comentários também fazem parte do vídeo. Bom, para começar eu quero que vocês esqueçam os times que vocês torcem em Portugal. Esquece. Pense agora só na seleção e no país de Portugal. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não acha que ele joga bem ou olha ele com outros olhos, o João Félix, pelo time que ele joga, que é o Benfica. E eu entendo perfeitamente isso. No Brasil também tem essas coisas. Eu lembro quando o Vinícius Júnior ainda jogava no Flamengo. Muita gente criticava ele, achava que ele não jogava tudo isso. E eu também era uma dessas pessoas e achava que o Vinícius Júnior não era essa coisa toda que está se tornando hoje. Só que a gente acaba tendo essa opinião pelo time que ele joga. Muita gente que era de times adversários do Flamengo aqui no Brasil não gostava dele porque ele jogava no Flamengo. E hoje como ele está no Real Madrid e não está mais em nenhum time no Brasil, muita gente que não torcia por ele, hoje torce por ele. E eu sei que tem essas coisas em Portugal também, tem no mundo inteiro, isso é natural. Então muita gente às vezes não gosta de João Félix ou não acha que ele é um jogador promissor porque ele joga no Benfica, que às vezes é seu time rival. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer os times que a gente torce, deixa em branco, deixa em branco. E vamos ver agora um jogador que pode ser bom para a sua seleção, para o seu país. No vídeo que eu fiz reagindo ao João Félix, já faz alguns meses, eu comentei no vídeo que ele é um bom jogador. Você vê que ele é diferenciado um pouco, ele tenta ir para cima, driblar e tal, porém ele é muito jovem. Ele ainda vai amadurecer e eu falei isso uns meses atrás. Ele ainda nem jogava no Benfica profissional, para vocês terem uma ideia. Então às vezes eu falo muita coisa errada, só que às vezes eu também falo umas coisinhas certas. E agora já dá para ver que ele está começando a amadurecer no profissional, ainda não está 100% amadurecido. Porém, se você olhar o vídeo que eu reagi dele no Benfica B e hoje os lances dele, você vê que ele já está começando a amadurecer melhor no futebol. Foi uma coisa que eu falei naquele vídeo, porque, cara, ele é muito jovem, tem 19 anos. Para vocês terem uma ideia, ele é mais novo que eu. Eu faço 20 anos amanhã. Quem quiser me dar os parabéns, eu faço 20 anos amanhã. Então para vocês terem uma ideia, ele é mais novo que eu. Ele faz aniversário dia 10 de novembro. Eu que sou mais velho que ele, ainda sou um molecão da cabeça. Por esse motivo que eu falei que ele tem que amadurecer mais, porque ele é igual eu, sabe? Tipo, de idade. Então eu entendo, às vezes, o que passa na cabeça dele. Eu estou achando muito legal essa evolução dele, porque, querendo ou não, a gente pode estar vendo um jogador que futuramente pode ser um grande jogador. Eu não estou falando que ele vai ser um craque, que nem o CR7, que nem o Messi. Porém, ele pode ser um grande jogador. E ele pode ser usado de exemplo dessa nova geração de Portugal aí, a geração de 9-9. Que é uma geração muito boa da seleção de Portugal. E eu acho que ele é o maior exemplo dessa safra nova de jogadores aí. Então é bom a gente ficar de olho nele, porque eu acho que futuramente ele vai estar se transferindo no Benfica. Daqui a uma temporada, duas, no máximo. Eu acho que ele já vai estar saindo do Benfica. Eu sei que o Benfica vai tentar segurar o jogador o máximo que puder. Só que se vier um time grande da Europa, algum time assim que tem muito mais cacife, dinheirinho. Vai ser difícil segurar. E eu tenho certeza que vai vir futuramente. Se você pesquisar o nome do João Félix no Google e no YouTube, você vai ver que tem muitos clubes já de olho nele. Tem essas sondagens. Por exemplo, tem o Manchester United falando no Google aqui que vai fazer uma oferta de 475 milhões por ele. Eu não sei se é verdade. Se você pesquisar o nome dele no YouTube, você vai ver que tem vídeo dele falando bem-vindo para o Real Madrid. Para o Liverpool, para um monte de clubes já tem vídeo dele falando bem-vindo. Então é uma revelação que tem tudo para ser um grande jogador. E eu torço do fundo do meu coração que ele se torne um grande jogador. Porque antes de tudo, eu amo o futebol. Então independente da seleção, eu quero que venha jogadores novos, que venha craques novos. E eu espero que ele amadureça mais e se torne esse craque. Que ele está começando a se tornar. Vai melhorar muito ainda. Tem muita coisa para evoluir. E escreve o que eu estou falando. Ele vai melhorar muito. Bom, esse é o vídeo. Então galera, eu queria só conversar um pouco com vocês sobre ele. Eu já tinha feito um vídeo reagindo a ele. Porém, no vídeo eu não comentei tudo que eu queria comentar. E já fazem alguns meses. Então, eu esperei um pouco para fazer outro vídeo para comentar um pouco com vocês. Lembrando que eu quero saber a opinião de vocês sobre ele. Independente do clube que você torce. Pensa um pouco pela seleção, pelo país. E eu quero saber sua opinião pensando desse jeito. Beleza? Então comentem aí. E é isso então. Até o próximo vídeo. E tchau. Não esquece de seguir o Instagram. Está na descrição. Tchau. Tchau.